Essa paródia foi gravada no início da pandemia, quando os nossos velhinhos não podiam sair de casa e muito menos receber visitas. Quarentena, quarentena é o que tem pra mim, quarentena, quarentena é o que tem pra mim. Amor não é só tu, eu também peço a velha aqui, eu vou ver no Youtube um exercício para mim. Vai, 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 vai exercitando. Tem, 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 eu tô quebrando. Ai, 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 não tá passando. Que isso, meu bem, não estou mais aguentando. Venha sentar, venha meu velho, senta aqui, não aguenta nem fazer um exercíciozinho. Eu vou dizer pra tu, mulher, que tu também tá velha, Eu quero ir pra rua, não aguenta a quarentena. Não aguenta, não aguenta nem resfriadinho. Bora entrar, tá faltando só mais um cadinho. Eu vou fazer pra tu aquele chá bem gostosinho. Vou liga pra minha filha pra matar seu verdade aqui. Ai, 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 não tá funcionando. Oh, meu bem, é só você ir deslizando. Vai, 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 agora tá chamando. Alô, papai, aguenta, já tá acabando. Quarentena, quarentena é o que tem pra mim. Quarentena, quarentena é o que tem pra mim. Papai, eu amo tu, em breve acaba a quarentena. Papai, vai desligar, senão o coração não aguenta. Quarentena, quarentena é o que tem pra mim. Se inscreva no canal.